Oi pessoal, hoje a gente tá com esse kit aqui ó, o novo kit da Minnie, esse aqui é o celular da Minnie, ele acende a luzinha É, vem com a pulseira, o que mais Zoe, a pulseira, adesivos, o que que é isso aqui? Pra colocar passaporte, isso aqui, ah não, isso aqui que é um passaporte, isso aqui é a carteira, você tem a carteira Olha que chaveiro Zoe, que coisa mais foca, que chaveiro Quem que faz assim, quem que faz assim? Você tá feliz? É? Olha minha vida, você tá feliz Não, espera, a mamãe ainda não mostrou, aí vem esse óculos aqui, o celular que faz barulhinho É, muito legal Aqui a bolsa, olha que linda a bolsa, vem com esse broche aqui ó, com esse bóton, você pode tirar daqui e colocar aqui ó, na pulseira Né Zoe? Tá muito legal esse kit Vem com 10 peças Olha aqui a Minnie, olha a Minnie, olha o gatinho dela Zoe Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Mininho É, essa é da Minnie, o que que é isso aqui? A xícara? E a menininha? É, o que que ela tá fazendo? Ela tá falando no celular, né? Tá com a bolsinha, tá falando no telefone, olha o óculos dela, cadê o óculos dela? Que legal, é de que? De coração, formato coração É, isso é, é para o sol, um óculos de sol Olha aqui ó, você pode tirar esse bóton daqui Então enfim, é Aqui todas as coisas que vem na bolsa Muito legal Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Ok Tá enlouquecida querendo abrir Deixa a mamãe ajudar, deixa que eu ajudo Eu ajudo, eu ajudo Passaporte A gente já abriu tudo É, essa aqui é a capinha do passaporte, ela tá colocando o passaporte aí Mostra o que que é isso aqui Zoe Mininho Gold É a identidade da Minnie É a carteira de identidade dela Isso aqui é o passaporte Esse aqui é o Boarding Pass O ticket de passagem E esse, o que que é isso aí? Tidote Hum, olha os adesivos, o seu Júlio tá tirando o adesivo, já tá colocando ali ó Olha que lindo adesivo Olha só, olha um quadro Ah, muito bem Isso não é iPad, pode ser um iPhone, ok? Aqui ó, no celular, né? Você pôs o adesivo O que é isso aí, mamãe? O que? Tidote Hum, muito bem Quantos adesivos, vai ficar lindo isso aí Deixa eu ver Mostra aí, deixa eu ver Abate Deixa eu ver esse adesivo aqui Nossa Então, o celular Então, o celular Aqui a minha A minha A minha Estela Muito legal E aqui os outros adesivos que as oi pôs Aqui a cozinha Aqui, olha a chaveirinha Que coisa mais fofa Esse chaveirinho Que lindo esse chaveirinho Aqui, vem aqui a Abre aqui atrás A outra A gente tá colocando as coisas Sobrando Mostra o óculos, ó E coloca o óculos Deixa eu ver como é que fica Não E o óculos? Coloca no rosto Coloca no rosto Deixa eu ver Oh, meu Deus Olha atrás como é que fofo Muito fofo Ah, é? Coloca aí no bracelete Isso Você pode tirar daqui, ó Pra tirar é muito fácil Se você apertar esse botão Aperta Ele solta Tá vendo, ó Colocar de novo a perna Ok Mami, eu já coloco aqui, ó Olha que coisa mais fofa Coloca o bracelete, Zoi Deixa eu ver como é que fica no seu braço Coloca aí no braço Uau Uau Muito bem Ah, meu Deus Tá tudo bem com você? Tá tudo bem Tá tudo bem? Ok Então, olha aqui atrás A casa mais fofa da bolsa Esses detalhes aqui, ó A minha A minha É Olha a alcinha da bolsa Que linda Os detalhes Com os lacinhos Muito linda Olha a mamãe Ó A minha Nossa Closinha Aqui na frente do celular Olha que coisa mais linda O celular também Muito lindo Muito lindo Aqui, ó Celo lindo Aqui pra alcançar Olha a santalizinha Deixa eu ver como é que fica Deixa eu ver Ai, que lindo Não 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 É, muito legal esse chaveiro, Zoi Aham, abre aí Você colocou o chaveiro também dentro da bolsa? Yeah Tu tá pronta pra viajar já? Com o seu passaporte? Ah, tá Esse aqui Ok Coloca a bolsa Deixa eu ver Coloca a bolsa Coloca a bolsa assim No ombro Deixa eu ver Coloca a bolsa no ombro, Zoi Coloca a bolsa no ombro Você tá guardando tudo Não Cabe tudo aí dentro Deixa eu ver Tá apertado? Deixa eu ver Deixa a mamãe ajudar Deixa a mamãe ajudar Deixa eu ver se cabe Cabe? Aí, agora é só fechar Esse aí não precisa Esse aí é o chaveirinho da bolsa Muito bem Agora coloca aí Deixa eu ver como é que fica em você Nossa, que linda Olha aqui pra mamãe Você já tá pronta pra viajar? Já Você vai levar esse martelo? Yeah Ok Você vai colocar na bolsa também? Uhum Ok Não cabe? Uhum Fala, amor Fala É Sua carteira com passaporte Os documentos Identidade Muito bem Pra onde você vai, Zoe? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Você vai pra casa da vovó? Yeah, my girl Onde você vai? Você vai visitar Miss Cindy? Não Não Onde você vai? Babá Babá Backpack? Yeah Você não vai viajar Você não vai viajar? Não 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 Vai colocar tudo na sua mochila? Não 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 Ok Essa é a sua mochila Essa é a sua bolsa Ok Você vai visitar a Guigui e a Cone? Eu Fala tchau, 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 pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.